O que é o movimento do município de Manatuto, que é a prevenção da atividade de pesca ilegal? De Rússia, entrevista com o Comandante Polícia Unidade Marítima, Superintendente Basílio de Jesus Ateten, Timor-Leste, nessa nação soberana, precisa o controle do município do município de Manatuto, que é o controle do município de Manatuto, que é a prevenção da atividade de pesca ilegal. De Rússia, entrevista com o Comandante Polícia Unidade Marítima, Superintendente Basílio de Jesus Ateten, já foi no Oriente Rússia NRTL Cairala Xanana, a operação de aporto com o município de Lautem. Timor-Leste, nessa nação soberana, está o ensaio, está a presença de polícia unidade marítima, está a ver, 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 está a operação ilegal, está a tentar estimular. Se, no caso, o patrulhamento, não é que ita retam, tanto Rússia, o estrangeiro, a Indonésia, o Vietnã, o Sérgio Tân, o Há Lá Fidelas, estão a tentar estimular o território Timor-Leste, significa, os 12 até 24 milas, competência, e tem a polícia unidade marítima, atorralo o patrulhamento, e atorralo a prevenção, e tem a obrigação, quando estamos atentados, significa, atos de crime, não, quando tem a discussão, e tem a polícia, tem a atua, atua, tu lê, e tem a coletão, e tem a prevenção, e tem a prevenção, e tem a entrega, para o Ministério Público, para o processo, e tem a coletão, 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 se ela coopera, se ela coopera, ou se ela, ação, contra a falta, a polícia, tem a obrigação, atua, meios, etapa por etapa, atua, qualquer ação, no bêbago, se ela, e tem a coletão, e tem a coletão, e tem a coletão, comandante, acrescenta, o NRI, que irá, a operação, durante, o LORONAD, a RUIA, terça, ou sexta, semana, antes, não, se ela, o PEM, se ela, ou na operação, cobre, fronteira, tá-se parte, ilha, ata, ouro, fronteira, ilha, lira, no ALOR, Napoleão Saber, Clementino Maia, Ziamen.